Fala galera inscrita no canal do Ronan, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo diferente, unboxing e review deste belíssimo Frigobar Consul. Pessoal, depois de muita pesquisa, nós optamos pelo Frigobar Consul. Esse modelo é um modelo de 76 litros, tá galera? Aqui ó, modelo muito bacana, chegou hoje, só que é o seguinte, ele veio pela transportadora Prime Express, gente. Meu, demorou demais, demais, demais. Essa é uma transportadora que eu não recomendo vocês comprarem nada que seja por ela, tá galera? Porque demora muito, apesar de que o produto veio do Espírito Santo, mas demorou aí, se eu não me engano, três semanas para que chegasse o Frigobar aqui na nossa casa, beleza pessoal? Então, esse é o Frigobar Consul, ele é classe A no consumo de energia, né? Na economia de energia, segundo a etiqueta que ele consome 17,5 kW por mês e ele tem a capacidade de 76 litros, como eu já mostrei para vocês ali atrás e aparentemente é um Frigobar muito bonito. Então, vamos fazer um unboxing dele aqui, mostrar como se instalar aí corretamente, porque inclusive eu vi várias pessoas reclamando no YouTube que alguns modelos de Frigobar fazem muito barulho à noite, tá pessoal? E isso pode estar relacionado ao nivelamento do Frigobar, tem que instalar ele no local onde você vai deixar aí na sua casa e regular os pezinhos para que ele fique em nível, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, beleza? Então vem comigo hoje, review e unboxing desse Frigobar Consul aqui no canal do canal do Ronan, vamos lá? Bom, meus amigos, trouxemos o Frigobar aqui para o andar de cima da casa aqui dos meus pais e agora é a hora da gente fazer o unboxing desse Frigobar Consul, pessoal, vamos lá. Estou sozinho hoje aqui, tentar fazer com cuidado aqui para não danificar o produto. Tirar o plástico primeiro, né? Aí. Esse modelo nós compramos 127 volts, tá galera? Eu comprei ele pelo Mercado Livre, tá? Se eu não me engano o valor foi R$ 899 e estava dividindo lá 100 juros, então estava um preço bem bacana, foi o menor preço que eu encontrei, né? Minha mãe queria um Frigobar já tem um tempo, como eu falei aqui, aqui é o segundo andar, ela mora num sobrado, a cozinha fica na parte de baixo, então o Frigobar vai facilitar bastante aí para colocar água para gelar para poder tomar à noite, para não ter que descer escada, então vai facilitar demais aí. Vamos acabar aqui o nosso unboxing. Pausei o vídeo aqui sem querer, galera, vamos lá, continuando. Se você é novo ou está chegando no canal agora, já peço por favor para você se inscrever aí, o conteúdo aqui do canal é variado, tem de tudo um pouco, tem churrasco, tem passeio, tem unboxings, tem reviews, tá galera? Então, se chegou agora, se inscreve aí, se estiver gostando do vídeo, já deixa o like também. Se tiver dúvidas sobre este Frigobar Consul, compacto 76 litros, né? Modelo CRC08CBNAN. É só deixar um comentário aí, vamos bater um papo, eu adoro responder vocês, quem acompanha o canal já sabe. E é isso, vamos que vamos, continuando aqui com o nosso unboxing. Deixa eu virar aqui, pessoal, peraí. Galera, agora eu vou dar uma pausa no vídeo, como eu estou sozinho e estou sem o pedestal da câmera aqui, eu vou pausar para não acontecer de eu riscar o Frigobar com a faca, né? Tem que prestar bastante atenção. Então, aguenta aí um minutinho que eu já volto. Galera, está aqui, já removi todo o plástico do nosso Frigobar Consul. Agora é a hora de tirar o isopor aqui para ver como que ele está, galera. Vamos lá. Puxar um pouquinho para cá. Tirar sempre com cuidado, guardar o isopor aqui pelo menos por uns três meses aí. Porque caso tenha algum problema no Frigobar, a gente pode colocar de volta no isopor para fazer o envio para assistência técnica, beleza? Agora eu vou fazer mais uma pausa que eu vou erguer o Frigobar para poder tirar a parte de baixo, tá, pessoal? Bom, meus amigos, lição número um aqui. Esse é o primeiro Frigobar que a gente compra. Não tentem desembalar um Frigobar sozinho, galera. Dá um trabalhão. Deu o que fazer aqui para eu conseguir tirar os isopores aqui. Mas, enfim, consegui. Agora vamos abrir aqui e tirar o... O adesivo que segura a tampa dele, né? E vocês vão conferir comigo aí se está tudo ok por dentro. Vamos lá? Opa! Aí, galera. Esse é o Frigobar Consul por dentro, hein, pessoal? Veio essa peça aqui solta. Provavelmente é a tampa aqui do... Deixa eu ver se não está danificada. Aparentemente não, galera. Aparentemente tudo ok. Provavelmente essa peça aqui vai encaixar daqui, ó. É isso mesmo. E a gaveta de frutas, né? Vou tirar essa aqui também. Mais uma fita. Aqui é o reservatório extra frio, né? Que o pessoal costuma falar. Bem legal. De repente para colocar... Algum produto que você quer manter mais refrigerado. Aí, de repente, frio. Usou até mesmo bebidas, né? Se forem bebidas mais finas. De embalagem mais finas. Aqui tem um freezer. Congelador, né? Bem bacana. Aqui tem um ajuste de temperatura. Na parte aqui da porta, galera. Olha aí, ó. Porta latas na cor verde. Isso aqui foi o que... Motivou a escolha da minha mãe aqui. Que ela adora verde, né, pessoal? Eu adoro a cor amarela e ela adora a cor verde. Então, tudo aqui na casa dela é verde. Tá aqui, ó. Tirar aqui também. Show de bola, pessoal. Isso aqui é removível também, ó. Se você quiser tirar para lavar. Né? Ou, de repente, reorganizar. Tirar daqui para cá. Ou colocar esse aqui mais para cima. Também dá. Isso eu acho bem bacana nesse frigobar. Ele é bem, digamos assim, modular, né? Quer ver, pessoal? Deixa eu só erguer aqui. Ó. Ergueu. Colocou em cima. E olha aí. Cabe garrafas maiores aqui. Aqui, provavelmente, dá para colocar a garrafa de dois litros, né? De bebidas aí. Refrigerante, água. E aqui as bebidas lata, né? E aqui também. Embaixo dá para colocar, eu acho que, mais umas duas ou três latas, né? E ele é bem espaçoso, galera. Olha aí. Tá aí, pessoal. Esse é o frigobar Consul. Por dentro, né? Aqui o ajuste de temperatura. Aqui é o freezer. E o que é o bacana desse frigobar, galera? Ele é um frigobar menor. 76 litros de capacidade. E o custo dele também é um custo mais acessível, né? A gente conseguiu na oferta ele. A gente pagou 899 reais. E parcelado no mercado livre. A única coisa ruim, a única experiência ruim dessa compra com a loja, se eu não me engano, foi a Infoar, a loja que nos vendeu pelo mercado livre. Nós não gostamos da demora da emissão da nota fiscal. Demorou mais de uma semana para emitir a nota e para depois fazer o envio. Deixar com essa transportadora Prime Express, que é uma transportadora de Minas Gerais. Galera, não recomendo. Demora demais, 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 demais. A gente ficou esperando esse frigobar aqui um tempão. E vocês sabem como é, né? Quando a gente compra alguma coisa, a gente fica na expectativa de receber logo. E como demorou, a gente ficou assim, bem desapontados. Inclusive, estouraram o prazo de entrega. O prazo máximo de entrega era até o dia 28 agora de outubro. E chegou hoje, se eu não me engano, dia 30 hoje, né? Dia 30 é o dia 1º. Estou meio perdido aqui. Mas, enfim, está aqui o frigobar. Depois eu vou fazer outro vídeo para vocês aí, mostrando a instalação dele, né? Como ligar ele na tomada, como calibrar o ajuste de nível. Está aqui o manual, ó. Pessoal, o manual, que vem com os produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ele não é um jornalzinho de ofertas ou um papel que você pode pegar e jogar fora. Agora, é muito importante que vocês leiam. Aqui tem todas as dúvidas que geralmente o pessoal tem. Está tudo respondido aqui, galera. E tem que seguir. Se você comprar geladeira ou frigobar, é muito importante que você nivele os pés do produto. Por quê? Tem a questão do líquido do gás, né? No motor. Ele vai ficar desbalanceado e, por consequência, vai gerar ruído durante o funcionamento do seu produto. Tá, pessoal? Eu não lembro agora se esse frigobar, ele tem degelo automático, tá? Mas agora falando questões de barulho, por exemplo, as geladeiras da Electrolux, que tem o degelo automático, elas fazem sim mais barulho. Por quê? Porque tem esse procedimento do degelo. Ela esquenta, tem uma serpentina quente lá onde forma o gelo para poder derreter o gelo. Aí essa água desce para baixo numa caixa externa e depois essa caixa externa também é aquecida para essa água evaporar. Então faz muito barulho durante o funcionamento. Quem tem geladeira Electrolux sabe do que eu estou falando. Mas eu acredito que esse frigobar não tenha degelo automático, tá, pessoal? Se tiver algum ruído, vai ser referente apenas ao funcionamento do motor. Mas pelo que eu pesquisei, é bem aceitável. E ajustando o nível corretamente, tanto nos pés da frente quanto nos pés de trás, você vai ajustar o nível assim. Depois o nível assim. Fica show de bola. Funciona perfeitinho. É um belíssimo frigobar, pessoal. Gostei bastante dele. Agora vamos só colocar de volta aqui a gavetinha. Fechar aqui, ó. Tá aqui. Agora provavelmente eu vou ligar aqui para minha mãe numa extensão mesmo. Porque aqui onde a gente colocou ele atrás da porta aqui da escada, é uma tomada de telefone. Eu vou ter que tirar essa tomada e instalar uma tomada 110 aqui para ela. Tá, pessoal? Mas aparentemente o produto chegou ok. Por enquanto aqui eu não vi nenhum dano, nenhum amassado, nada nele. Bom, enfim. Agora nós vamos dar uma boa limpada nele. Ligar na tomada. Ajustar o pezinho. E se vocês tiverem dúvida, já sabem, fiquem à vontade aí. comentem aqui nos comentários. E por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela moral para mim. E eu, Ronan Ramos, fico por aqui. Desta vez com esse unboxing e review do Frigo Bar Consul. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí